E aí, meu povo, minha pova! Tudo bom com vocês? Não! Gente, hoje novamente vai ser um vlog de encontrinhos, só que dessa vez é da Rê Santos E ela é daqui também, de Salvador E pelo menos eu vou tentar ir, né? Eu já estou atrasada porque na hora de sair começou a chover Porque Salvador é bipolar, viu? Eu achei que eu era, mas Salvador, misericórdia, do nada chove E agora eu estou atrasada Mas a gente vai lá, vamos ver se vai dar para ver ela Ainda vai dar para participar do encontrinhos E se não der, eu vou fazer só um vlog de passeio mesmo Vai estar aí no título, né? Estou aqui com o meu lookzinho Bora ver se eu mostro para vocês o meu look Uma blusinha básica, uma calça jeans, um tenisinho branco E aí, gente Aí eu fiz aqui uma makezinha, ó Estou começando a aprender a fazer esse negócio E bora lá, gente, para esse encontro E bora ver se der tempo Vamos, vamos lá comigo Então, gente, já cheguei aqui no Salvador Norte Shopping E a gente vai comer um Burger King Estamos esperando a Renata chegar Ela vai fazer um desafio aqui Vou ficar atenta para ver para onde é que ela vai chegar Para me filmar ela chegando, né? Aí Bora ver o que é que essa maluquinha vai fazer Tia, olha quem está chegando Prazer Eu quero dar um abraço de tia Ai, meu Deus, que esquisita Eu vi logo que você era youtuber Quando eu vi esse perro Vem no meio do shopping, ó Eu vi o teu terceiro encontro É Do teu primeiro encontrinho Nem sonhava em morar aqui Falei, caraca Ela ficou no encontrinho e tal Eu gostava de fazer vídeo para a minha mãe Aí o segundo também não deu Foi uma da hora Que foi isso, foi? Aí eu falei, mas agora eu... Mas demorou um tempinho Tipo, eu tinha avisado direto Que a gente não via nem repassava Falei, pois agora eu vou Aí os aqui estão aqui Fica Perfeito Tchau 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 E aí Tchau 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 Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos finalizar aqui o nosso vlog. Eu amei, conheci, amei, amei. A gente passou a tarde toda, tá garelando aqui, porque junta nós duas, aí já viu, né? Na verdade, gente, eu sou assim, né? Eu tenho aquela parte do humor, né? Então, na verdade, eu era pra me vestir tiririca, porque o que que eu fiz nessas mulheres? E não foi graça, gente. Mas eu amei te conhecendo, foi um prazer. E outra coisa, muito carismática, viu, gente? Ó, é como eu digo, veio, mostra um pouco lá, veio aquele tanto de pessoa, mas significa o quê? Que a qualidade deles valeu pelos 31 mil inscritos que eu tenho, graças a Deus. É isso aí, melhor qualidade que quantidade. Foi muito bom. Beijinho, amor. Obrigada, agora vai partir arrumar bagunça, né? É isso aí. Acha, tô indo. Beijo. Tchau. É isso aí, gente. Beijo, fica com Deus. Fui. Tchau, tchau.